Para ti será a mesma história Olvidar-te de meus besos e isso é tudo Outros labios chegarão até a tua boca E outra história começarás do mesmo modo Mas eu que ao coração lhe dou sentença De adorarte mientras dura a nossa vida Seguiré sempre esperando que algum dia Te canses de vivir tantas historias E verás quando resurra em tua memória O recuerdo das noites que passamos Que outra história de amor te ha brindado Quem te quiera mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais E tem que acordar de esta linda canción Também composta por Julito Rodríguez Delincuente Agora interviene Tito Lara E os três grandes se convierten En os quatro grandes A humanidade não pode compreender A existência de um querer Tan feliz como o nosso E tratará de nos aplaudir A realização de nossos sonhos Buscará por todos os medios de acabar Esta união que em seu mandato se desea Eu encontraré a minha salvação entre tus braços Que te arranquen de mi lado Pode ser minha perdição Ao extremo de chegar a delincuente Antes que pueda a la gente Separarnos deste amor Aunque o mundo me señale para sempre Quero ser un delincuente E esta outra também de Julito Rodríguez La recordada canción movidita Gotitas de dolor Te vas a quedar con las ganas De verme llorando La falta de tu amor Ese gosto No te lo voy a dar Ni a ti Ni a nadie Nunca vayas a pensar Que es llanto Lo que brilla Aqui em mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar Por tu abandono Por tu abandono Porque no te quedas mejorar Por dormir Por tu abandono Por donde andabas Porque no te pudiste conformar Con quien estabas Nunca vayas a pensar Que es llanto lo que vi E aqui em meus olhos São gotitas de dolor Derramadas ao brindar Por teu abandono São gotitas de dolor Derramadas ao brindar Por teu abandono E esta outra canção movida Também de la inspiración De Julito Rodríguez Ele atitulou De fiesta E acompáñeme a la fiesta Montenpotro, mi compadre E acompáñeme a la fiesta Oiga que este con Doña Juana Para que goce con ella No es bueno pasar la vida Siempre pegado a la tierra Los bueyes al pese de un rincón al arado No hay ni siar de ñambo acas No hay ni siar de ñambo acas Pero no es encienca Oiga que este con mi comadre Para que goce con ella No es bueno pasar la vida Siempre pegado a la tierra No es bueno pasar la vida Siempre pegado a la tierra No es bueno pasar la vida No es bueno pasar la vida Suscribete a la tierra